Acredite, um dia você ainda vai agradecer as pessoas que iniciaram os seus lutos. Vai agradecer as pessoas que me feriram, traíram, roubaram, me enganaram. Você vai entender o quanto elas contribuíram para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual. Talvez seja por isso que Jesus tenha proposto que quando alguém nos batesse numa face, nós oferecêssemos a outra. Não se trata de fazer papel de idiota, ou de se tornar uma pessoa ingênua, nem tão pouco sair em busca de sofrimento. Não. Trata-se de ressignificar o mal que os outros nos fizeram. Depois que curamos o sangramento emocional que o outro nos provocou, se assim o quisermos, só restará aprendizado. E pelo resultado positivo que o sofrimento provocou, seremos gratos. Sei que pode soar estranho a quem está no auge da dor e da traição, mas acredite, as pessoas que nos fizeram mal podem nos ensinar e nos ensinar, inclusive, a não ser como elas são.